Coloca a imagem pra mim, a imagem do momento do acidente, olha lá, a moto vai entrando e a caminhonete pegou o motoqueiro em cheio, olha a imagem, ainda bateu no poste e o poste caiu no meio da rua, isso aconteceu no Jardim Ipanema, lá em Campo Mourão, ali a gente vê que é a última rua do bairro né, a gente presta atenção que é a última rua, motociclista veio pra entrar, olha lá, entrou, achou que dava, ele tentou frear, não deu, a caminhoneta vinha, pegou ele em cheio, a pancada foi violenta, já empurrou moto com o motociclista, caiu lá na frente, sorte que foi lá na frente né, porque senão o risco do poste cair em cima aí do motociclista, e aí a imagem que chama atenção do momento da batida, que pancada hein, que pancada, voou moto, voou capacete, voou motociclista, caminhoneta bateu lá no poste, olha lá no que bate ó, até o capacete saiu da cabeça dele, você viu ali, bota a imagem de novo ali, pro povo ver, presta atenção ó, capacete sai voando também, olha lá ó, voou capacete, e a gente percebe ali que é a última rua né, do bairro né, e o caso realmente chamou atenção, eles querem saber sobre o estado de saúde do rapaz, era motocicleta, ele tá internado com várias fraturas pelo corpo, mas a pancada também foi violenta, então quebrou ele bastante, ele tá em estado estável, internado à disposição ali da equipe médica, e eles estão avaliando pra saber se teve outras fraturas, mais um acidente violento em um dos bairros lá de Campo Mourão, que pancada hein. E aí